Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para o quarto episódio, imagino eu, de Darius Twin aqui de Super Nintendo No último episódio eu vi que não saiu o final que eu queria, então eu imagino que talvez eu tenha que fazer a rota alternativa aqui, passando pelos planetas H e K Então, bora lá H e K são planetas difíceis, tá? Principalmente os dois, os dois são difíceis, não tem um que é mais difícil Mas vamos lá, vamos lá, o chefe desse planeta aqui é um negócio que me deixa tenso, me deixa nervoso A primeira vez que eu enfrentei ele eu falei, cara, não dá para matar esse bicho aí não Aí eu descobri uma manha, que vocês vão ver logo menos, vocês vão ver logo menos, vai facilitar muito a vida de vocês Que queiram jogar esse belíssimo jogo de Super Nintendo Então essa fase aqui é cheia desses caras aqui que vem de baixo e de cima ao mesmo tempo É um... um portúnio frequente É uma fase que faz... talvez a fase que mais faça jus ao jogo, né? Já que é uma fase dentro da água A gente enfrenta um monte de peixe, nada melhor do que ter uma fase dentro da água É um escudo Ô filha da mãe... ai droga Bora lá em cima aí Morre? Vai morrer, pronto E se eu não me engano o nome desse monstro é Radiator Então o que eu quero fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa fase e a próxima São fases difíceis E aí no próximo episódio eu mostro os outros três finais Se estiver certo dentro do que eu consiga Até porque isso daqui vai ser bem difícil Porque a gente vai ter que fazer essas duas fases sem morrer Com isso vocês viram praticamente todas as fases do jogo, né? As fases que vocês não viram também não tem nada assim de... fora do normal A não ser, por exemplo, numa extremidade superior a gente enfrentou a lagosta, né? Se for na outra extremidade, na inferior, a lagosta muda de cor Agora o tiro tá mais largo Começa a vir as lula Sai pra lá, taradão Opa Falta de ética em pera E vai começar a vir uns vulcãozinhos, cara Esses vulcãozinhos que torram a paciência, né? Lembra a primeira fase do Gradius O Gradius já começa assim, mostrando assim Amigo, você quer mesmo me jogar? Então toma essa E joga esses vulcão na sua cara Aí o Darius falou Pô, cara, da hora essa ideia de ter vulcão Que não dá pra você destruir Pronto, agora tirinho no máximo Vamos lá, ó Aqui acho que vai nascer um Opa, toma aí E o cachorro chorando na rua Aqui a maldição do Let's Player entrando em ação Olha só, esse daí me pegou desprevenido, hein? Olha Esse percurso aqui quase nunca eu faço Porque eu vou ser sincero O outro é mais fácil Mas... Então eu não... Fico meio perdido aqui Principalmente a próxima fase Vocês vão ver que tem muito segmento de... Que a gente tem que desviar e tal Esse pra mim é o chefe mais difícil do jogo O Red Mist É um polvo Eu vou até pausar aqui Pra gente poder bater um... Um papo Esse polvo aqui o negócio é o seguinte Ele vai ficar abalangando esse tentáculo dele E de vez em quando ele vai abrir ali na cabeça dele Que nem ele abriu pra atirar Ele atira três esferas de energia Que vão fazer uma trajetória elíptica E quando ele abre A gente tem que atirar lá dentro Pra destruir o cérebro dele Só que enquanto isso Esse braço dele fica balançando Muita gente pega e destrói esse braço Não destrua o tentáculo do polvo Tá? Porque o polvo é bom? Não, o polvo é mau O polvo quer te matar Mas o que acontece é o seguinte Quando você destrói esse tentáculo Ele começa a atirar umas pedras No lugar do tentáculo O tentáculo é fácil de desviar A pedra não é Então vamos lá Vamos lá Opa Então Aqui ó Só na Na desviada A la Tony Hawk Tony Hawk não desvia Eu sei Meu cara é radical Então Como a gente vai fazer Negócio radical Pronto Morreu Eu desconfio Que com esse tiro aqui A gente até consegue acertar Lá dentro do Do cérebro do polvo Do Red Mist Sem ele precisar abrir A tampinha Mas né Melhor não arriscar Então nessa fase aqui Obrigatoriamente A gente vai ter que conseguir Uma vida Pelo que eu li Também a gente tem que conseguir As duas vidas disponíveis no jogo Então um dos finais É conseguindo as duas vidas Começando com três Conseguindo cinco vidas E não morrendo Nenhuma vez O outro seria Conseguindo as cinco vidas Ó Não troca a arma agora Pelo amor de Deus Você quer facilidade Pra terminar o jogo Não troca a arma Então pega Começa com três vidas No normal Escudinha Pega as duas vidas Uma que vai estar Na penúltima fase E a outra que vai estar Eu acho que na Meu Deus Na sexta fase Eu acho que é Que são uns Coisinho laranja Vocês já viram Já mostrei E aí Um final vai ser Você terminar sem morrer O outro final vai ser Você terminar morrendo Uma vez Olha a bomba lá Deixa a bomba sair da tela Também a gente não vai poder usar Olha só a falta de ética Dessa fase Negócio aqui Pra desviar Nem se você for maçom Que maçons Desviam melhor Não sei Pode ser É É complicado Cara Porque assim Eu estou muito feliz Hoje com uma coisa Que aconteceu Opa Vem aqui Tanto que É que eu Olha a vida esta Que eu quis aproveitar A minha felicidade Pra gravar Pra vocês não terem que Aturar o vigia Quando ele está De mau humor Com a vida Mas também Eu fico falando Um monte de porcaria Né Então quem paga isso São vocês Me perdoem Pelos comentários Sem nexo Que eu fico fazendo Mas é que eu estou feliz mesmo Vocês querem saber O que eu estou feliz Porque eu entreguei Minha monografia Agora é só Arrumar o computador Aliás Eu estou gravando Isso porque eu gosto Do jogo Então eu nem sei Se a gravação Vai dar certo Agora é só Arrumar meu computador E eu vou poder voltar Fazer uns Bagulhos Bem loucos O chefe Dessa fase Aqui É animal O chefe Anterior É o chefe Mais difícil Do jeito Que eu matei Ele pode parecer Que é fácil Mas vai enfrentar Ele no sangue Cru ali Destruindo o tentáculo Sangue cru Não Sangue frio O bicho É treta Em compensação O chefe Dessa fase É o chefe Mais legal Do jogo Até vocês vão ver Que até a música De chefe dele É diferente Aí Acho que Acabou a fase Agora vem ele Olha o nome Hyper great thing Hyper coisa grande O que vocês acham Que é Olha a música A música é diferente Entendeu Para mim Esse é o caminho Normal do jogo Agora olha só O nível de tiro Que tem na tela Aí ó O negócio aqui É ficar desviando Esse meu tiro aqui É muito forte Galera Vocês não fazem ideia Na verdade Vocês fazem O que vocês estão vendo Eu jogar Mas ele é muito forte mesmo E isso vai facilitar Muito a nossa batalha Daqui a pouco Acho que ela já morre Morreu Pronto Mas esse chefe Você não vem com esse tiro aqui Semilunar Você tá frito Cara Então é como eu falei Para vocês A gente vai fazer o seguinte Eu vou fazer agora Em off Aqui a última fase Até porque eu tenho Que chegar lá no final Sem morrer E se aparecer um Daqueles capeta Daqueles radiator Provavelmente eu vou morrer E a gente se encontra Lá no último chefe Para ver Se tudo der certo Os outros três finais De Darius Twin Muito obrigado Pela companhia Espero que vocês estejam Gostando da série Eu sou o Vigê Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau 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 Tchau